E aí, pessoal, como é que vocês estão? Eu sou Ivana Gibara do Tio Tim Podcast e estou novamente aqui com vocês para continuar a leitura do livro Os Caçadores de Deus. Minha alma te busca incansavelmente, do Tommy Tame. Espero que você aproveite essa leitura. Vamos começar? Capítulo 8. O propósito da presença de Deus. O evangelismo baseado nas zonas de irradiação divinas. Às vezes nos perguntamos, por que não consigo ganhar meus amigos para Cristo? Por que minha família não parece interessada em Deus? A resposta pode chocá-lo e parecer um tanto quanto rude, mas há ocasiões em que a verdade dói. Talvez você não tenha a presença de Deus em plenitude em sua vida, por isso seus conhecidos não estão interessados em Deus. Existe algo na presença de Deus que faz com que tudo mais perca a importância. Sem ela, você se tornaria tão pálido e sem vida quanto qualquer outra pessoa em seu redor. Sem a presença de Deus, não importa o que faça, você só será mais um para aqueles que convivem com você. Não sei quanto a você, mas quanto a mim, estou cansado de ser simplesmente mais um para os perdidos que me rodeiam. Tomei uma decisão. Vou buscar a presença de Deus em minha vida. Quero estar tão junto do Senhor, que por onde quer que eu ande, as pessoas que se aproximarem de mim tenham um encontro com Ele. Elas nem se darão conta de minha presença, mas saberão que Deus está presente. Desejo estar tão saturado da presença de Deus, que ao tomar assento em um avião, todos que estiverem comigo, de repente, comecem a se sentir incomodados, caso estejam afastados do Senhor. Mesmo que eu não lhes diga uma palavra, não quero condená-los ou convencê-los. Quero apenas trazer comigo o bom perfume do meu Pai. Entendemos de programas de evangelização, em que batemos as portas, entregamos folhetos ou realizamos alguma atividade na igreja visando alcançar os perdidos. John Wimber nos ajudou a entender o evangelismo explosivo, em que se combina a unção à programação. Orávamos para que alguém fosse resgatado, ao invés de nos atermos somente ao testemunho ou entrega de folhetos. Mas existe uma forma de evangelismo pouco compreendida, e talvez por isso pouco utilizada, que chamam de evangelismo presença. É nele que as pessoas percebem e dizem, eles estiveram com Jesus. Atos capítulo 4, versículo 13. É nesse tipo de evangelismo que a remanescente presença de Deus em uma pessoa cria em torno dela uma zona de irradiação divina tão forte que afeta aos outros em redor. A sombra que cura se encaixa nessa categoria. Não era a sombra de Pedro que curava as pessoas. Era a sombra daquele com quem Pedro andava que estabelecia uma zona de cura, uma área livre da interferência maligna. Os hebreus acreditavam que a unção se estendia até onde a sombra alcançasse. Eu acredito que a glória se estenderá até onde a sombra de Deus alcance. Cubra a terra, Senhor. O evangelho segundo Marcos nos diz que, depois que Jesus acalmou o mar e o vento durante uma grande tempestade, ele e os discípulos chegaram à terra dos gadarenos. Marcos capítulo 4, versículo 35 a capítulo 5, versículo 1. Quando os pés de Jesus tocaram a costa de Gadara, logo lhe veio ao encontro um homem possesso por cinco mil demônios e não demorou muito para que fosse liberto de seu tormento pela primeira vez na vida. Por quê? Como você sabe? Marcos nos conta que o homem endemoniado, quando viu Jesus, correu para adorá-lo. Até aquele momento, eram os demônios que lhe diziam aonde ir e o que fazer. Ele não tinha controle de suas próprias ações. Não conseguia resistir, mesmo quando os demônios o impeliam a se ferir. O que mudou essa situação? O que transformou rapidamente aquele homem, cujas funções físicas e mentais estavam sob controle de cinco mil espíritos demoníacos? Vou lhe dizer o que aconteceu. O pai entrou em casa. É disso que precisamos hoje. Só precisamos escutar os passos de Deus. Quando isso acontecer, não teremos que nos preocupar em colocar os pequenos demônios para correr. Não teremos que declarar a palavra contra seus principados ou destruir suas fortalezas. O propósito da manifestação da presença de Deus é libertar os cativos para cumprir Lucas 4, versículo 18. Ele quer concluir o que não pôde começar em Nazaré quando disse Senhor, queremos vê-lo. Estamos cansados de só ficar falando sobre o Senhor como se fôssemos crianças da escola dominical. Quando o Senhor vai se manifestar a nós? Oro para que uma visitação do tipo Isaías, capítulo 6, venha sobre as igrejas. Porque basta que o Todo-Poderoso Deus coloque os pés na cidade para que se quebrem séculos de cadeias demoníacas. Oro para que possamos dizer como o profeta Isaías, meus olhos viram o Senhor. Tenho orado para que haja uma mudança na igreja, mas oro primeiramente para que Deus traga mudança sobre cada um de nós individualmente. Senhor, não estamos aqui por causa de uma bênção. Queremos o abençoador. Precisamos de uma mudança. Devo avisá-lo que não existe mudança sem quebrantamento. É assim que acontece. Quero encorajá-lo a permanecer imerso na presença do Senhor em todo o tempo e oportunidade. Quando se aproximar dele, não se apresse nem corra. Compreenda que esta é ou deveria ser sua prioridade. Permita que Deus trabalhe de forma profunda em seu coração e em sua vida. É assim que Ele vai perfurar um poço profundo em seu coração que transbordará como um poço artesiano de poder e glória na presença dele. O propósito da presença de Deus é trazer liberdade aos cativos e vitória a seus filhos. Quer ver uma briga terminar? Chame o Pai. Temos durante séculos travados batalhas espirituais contra Satanás e os pequenos vilões de sua vizinhança, usando palavras de intimidação e, algumas vezes, paus e pedras. Mas agora é tempo de clamar pelo nosso Pai e ver nossas batalhas tomarem um rumo totalmente diferente. Digo-lhe com toda a fé que há em meu ser, que se nosso Pai permitir que sua presença toque a terra uma vez que seja, se ao menos uma pequena lágrima de seus olhos caísse em uma cidade como Los Angeles, Nova York, Rio de Janeiro ou São Paulo, uma enchente de sua glória traria avivamento à terra. Os demônios fugiriam e os pecadores cairiam de joelhos. Jesus, nos ajude. Venha ao Pai. Aba, Pai, Papai, precisamos do Senhor. A verdade é que, se você está realmente faminto para ver o Pai se manifestar, terá que compreender que deve parar de buscar seus benefícios ou pedir que ele faça isto ou aquilo. Temos transformado o que erroneamente chamamos de igreja em um grande clube da bênção, ao qual nos associamos por causa desta ou daquela bênção. Não estou certo de que ainda precisamos buscar bênçãos. Foi isto que os israelitas fizeram ao longo da história, depois de terem fugido da face de Deus. Precisamos buscar quebrantamento, arrependimento e dizer, não só com palavras, mas também através de nossas ações. Deus, queremos o Senhor. Não importa se fará ou não algo por nós. Vamos subir ao altar, deixe que seu fogo nos purifique para que finalmente possamos ver sua face. Por que passaríamos por isto? Existem pelo menos duas razões nas quais posso pensar. Primeiramente, a experiência de contemplar a glória de Deus é transformadora. É a maior experiência de correção comportamental pela qual o ser humano pode passar. E tem como consequência a morte da carne. A segunda razão é que o verdadeiro propósito da manifestação da presença de Deus em nossas vidas é o evangelismo. Se pudermos carregar um resíduo da glória de Deus para nossas casas e locais de trabalho, se pudermos atrair uma pequena porção do brilho de sua presença para dentro de igrejas mornas, não teremos que implorar para que as pessoas venham a se arrepender diante do Senhor. Elas correriam para o altar tão logo a glória de Deus rompesse suas cadeias. Elas não poderiam vir de outro jeito. Nenhum homem vai a Deus a não ser pelo arrependimento e salvação através de Jesus. Qualquer outro meio para a salvação traz embutida a marca do destruidor. O Senhor sabe que temos tentado facilitar o caminho para as pessoas virem a Ele através de uma graça barata e de um avivamento sem custo. Mas os efeitos dessa barganha mal duram uma semana. Por quê? Tudo o que proporcionamos às pessoas foi um encontro emocional com o homem, enquanto elas necessitavam de um encontro fatal com a glória e a presença do próprio Deus. De agora em diante, nossa oração deveria ser Pai, confessamos que queremos ver uma mudança em nossas vidas e em nossa igreja para que possamos trazer mudanças em nossa cidade. Dê-nos tal amor e paixão pelo Senhor que comecemos a ver Sua glória fluir através de nós para convencer e salvar os perdidos. Mostre Sua presença através de nossas vidas, assim como o Senhor fez através de Charles Finney, quando ele andava pelas fábricas e via trabalhadores dobrarem seus joelhos sobre a Sua glória e clamarem por perdão, embora nenhuma palavra tenha sido dita ou pregada. Que a mais tênue sombra de Sua presença em nossas vidas possa curar os doentes e restaurar os coxos que encontramos pelas ruas. Permita que estejamos de tal forma imbuídos de Sua presença que as pessoas não consigam entrar em nossos lares ou permanecerem em nossa presença sem que se arrependam de seus pecados. Que a Sua glória, Pai, traga convencimento em Suas vidas e as conduza à salvação, não por causa de nossas palavras, mas por causa de Sua presença e poder em nossos corações. Para ser honesto, estou procurando pelo mesmo tipo de avivamento que aconteceu nas Ilhas Novas Hébridas, quando oficiais foram enviados pelo evangelista Dukan Campbell, que estava conduzindo cultos noturnos naquela região, e disseram, será que você poderia nos acompanhar à delegacia? Há uma multidão por lá, não sabemos o que está acontecendo, mas talvez você saiba, isto realmente aconteceu. O evangelista conta que, enquanto se encaminhava à delegacia, juntamente com os policiais, às quatro horas da madrugada, se chocou com uma calamidade que pairava no ar. Parecia que uma praga estava sobre o lugar. Atrás de cada porta e por todo lado, havia pessoas chorando e clamando. Homens se ajoelhavam nas esquinas, mulheres e crianças, ainda de pijamas, estavam na entrada de suas casas chorando. Quando o evangelista finalmente chegou à delegacia, encontrou a multidão chorando e dizendo aos policiais, o que está acontecendo? O que está errado? Elas nem conheciam Deus o suficiente para saber que Ele era quem as estava movendo. Tudo o que sabiam era que havia algo errado e que eram culpadas. Por isto, elas foram à delegacia para confessar sua culpa. O que havia de errado com elas era o pecado em seus corações. E Deus as convencera disto repentinamente. Quando estas pessoas começaram a invadir a delegacia com suas confissões, os policiais não tiveram como respondê-las. O evangelista se colocou na escada da delegacia naquela madrugada e pregou o simples evangelho do arrependimento e da salvação através de Jesus Cristo. E ali ocorreu um avivamento genuíno. Esse é o tipo de avivamento de que estou falando. O tipo que vai rapidamente soterrar todo o recurso e poder humano nas igrejas, todas ao redor do mundo. O mundo está faminto, mas não há pão fresco. Em nosso estado atual, seríamos totalmente incapazes de administrar tal colheita de almas. Não temos em nossas prateleiras quantidades suficientes do pão da presença de Deus para dar as massas famintas. Talvez o que vou dizer incomode algumas pessoas, mas não suporto nossa mentalidade de que a igreja deve funcionar apenas meio expediente. Abordamos esse assunto no capítulo 2, não há pão na casa do pão, mas ele tem que ser repetido até que algo mude. Porque em quase toda esquina existe uma pequena loja de conveniência aberta 24 horas por dia para suprir a demanda dos consumidores. Enquanto isso, a maior parte das igrejas que deveriam satisfazer a fome de Deus que as pessoas têm funcionam somente 4 horas por semana no domingo pela manhã e à noite. Porque a igreja não fica aberta dia e noite? Não deveríamos estar oferecendo aos famintos o pão da vida? Algo está terrivelmente errado e não acho que seja fome por Deus. As pessoas estão famintas, tudo bem, mas conseguem diferenciar o pão dormido de experiências religiosas antigas, do pão fresco, a genuína presença de Deus. Mais uma vez, devemos concluir que as pessoas famintas não estão batendo em nossas portas porque a casa do pão está vazia. É interessante notar que nenhuma das 50 maiores igrejas do mundo está nos Estados Unidos. E como poderiam? Não enviamos missionários pelo mundo por mais de 200 anos? Os famintos precisam de pão fresco em abundância, não de velhos farelos dos últimos banquetes espalhados pelo chão. Tem um amigo que pastoreia uma igreja com aproximadamente 7 mil membros. Sua igreja é sem dúvida o melhor modelo de igreja em células dos Estados Unidos. Certa vez, ele me contou que recentemente participara de uma conferência internacional e o que descobriu lá encheu seus olhos de lágrimas. Ele me disse Tome, algo realmente me deixou angustiado naquela conferência e explicou que a conferência ofereceu um seminário a pastores de igrejas com mais de 100 mil membros. Ele me disse não pude evitar, eu tive que espiar a sala de reuniões para me certificar se alguém estava lá. Para minha surpresa, ali estavam umas 20 ou 30 pessoas e fiquei contristado por não poder tomar parte daquele grupo. E com lágrimas nos olhos, aquele meu amigo pastor disse então me dei conta Tome, de que ninguém naquela sala era americano. Ele é um homem bem sucedido pelos padrões americanos. Em sua cidade que tem cerca de 400 mil habitantes, ele conseguiu alcançar um número considerável de pessoas. No entanto, ele ainda quer fazer mais. Ele não é daquele tipo que se preocupa com quantidade ou fica contando o número de membros na igreja para competir com outros pastores e poder se gabar dos cultos dominicais. Ele é um caçador de Deus e um ganhador de almas. Suas lágrimas não eram de inveja, eram lágrimas de sofrimento. É hora de o povo de Deus buscá-lo desesperadamente, pois o fogo do avivamento deve primeiramente inflamar a igreja, antes que suas chamas se espalhem pelas ruas. Estou cansado de tentar realizar a obra de Deus com mãos humanas. Tudo o que precisamos para um avivamento que alcance toda a nação é que a presença de Deus se manifeste. Para que você veja suas escolas sendo transformadas em lugares de oração, é preciso que Deus se manifeste. Não estou falando de um evento histórico ou teórico, mas houve tempos em que a glória de Deus fluía em suas igrejas, de tal forma que seu povo tinha que tomar cuidado ao entrar em restaurantes. Ao curvarem suas cabeças para agradecer pelo alimento, deparavam-se com pessoas ao redor, clientes e garçons, chorando compulsivamente, dizendo, o que há com vocês? Na época daquela visitação de Deus em Houston, minha esposa estava na fila em uma loja quando uma senhora tocou em seus ombros. Ela se virou para ver quem a tocara e encontrou uma estranha chorando diante dela sem o menor embaraço. A senhora falou à minha esposa, não sei onde você esteve e não sei o que você tem. Sabe, meu marido é um advogado e estou a caminho de um divórcio. Ela começou a desabafar todos os seus problemas e finalmente disse, o que quero dizer é que preciso de Deus, ore comigo. Minha esposa olhou ao redor e perguntou, aqui? A senhora respondeu, sim, agora? Minha esposa perguntou novamente, bem, e quanto aos outros na fila? No mesmo instante, aquela senhora se voltou para a mulher que estava atrás dela e perguntou, você se incomodaria se eu orasse aqui com esta mulher? A resposta foi, de maneira alguma, orem comigo também. Não existe atalho. Fatos sobrenaturais como este também acontecerão com você, mas só há uma maneira. Acontecerão quando pastores e ministros chorarem entre o pórtico e o altar e clamarem a Jesus por libertação. Não existe atalho para o avivamento ou para a vinda da presença de Deus. A glória de Deus só virá quando o arrependimento e o quebrantamento fizerem com que você se ajoelhe, pois a presença do Senhor requer pureza. Somente os mortos verão a face de Deus. Não podemos esperar que os outros se arrependam se não estamos dispostos a andar continuamente em um nível profundo de arrependimento. O mundo está cansado de ouvir igrejas pomposas pregando sermões populares por detrás de seus púlpitos. que direito nós temos de dizer às pessoas para se arrependerem quando os mesmos problemas de que padecem podem ser verificados em nossa própria casa? A hipocrisia nunca foi moda na igreja de Deus, mas temos feito dela a atração principal em nossa versão de igreja. Precisamos nos purificar e confessar. Sim, estamos com problemas. Sim, eu estou com problemas também, mas vou me arrepender do meu pecado agora mesmo. Alguém aqui quer se juntar a mim? Creio que ficaríamos surpresos com o número de pessoas que começariam a vir de todos os segmentos da sociedade quando vissem a igreja se arrependendo. Mais uma vez voltamos ao nosso problema mais sério. Não temos pão da presença de Deus. Nossas igrejas estão cheias de filhos pródigos atrás de sucesso profissional que amam aquilo que o pai pode dar mais do que o próprio pai. Vamos à mesa do pai não para lhe pedir mais da sua presença, mas para implorar e persuadi-lo a nos dar tudo aquilo que ele prometeu que seria nosso por direito. Abrimos a palavra e nos apressamos em cobrar quero todos os dons, quero a melhor porção, a benção plena, quero tudo o que me pertence. Ironicamente foi a benção do pai que financiou a viagem do filho pródigo para longe de sua face e foi a consciência da pobreza de coração do filho pródigo que o impeliu de volta aos braços do pai. Algumas vezes usamos as bênçãos que Deus nos dá para financiar nossa jornada para longe do centro de sua vontade. É importante que voltemos à estaca zero, a presença ideal e definitiva do pai a fim de desfrutarmos de uma comunhão íntima. Senhor, coloque uma fome da sua presença em nossos corações, não fome do que o Senhor pode nos dar. Agradecemos suas infinitas bênçãos, pai, mas queremos ter fome de ti, nosso abençoador. Venha nos mostrar o verdadeiro propósito de sua presença. Então é isso, pessoal, terminamos mais um capítulo e eu preciso falar o quanto eu fiquei mexida e o quanto eu fiquei emocionada com esse capítulo. Espero que isso também tenha acontecido com você, que o Espírito Santo possa mexer com o nosso interior, que ele possa trazer a nossa mente, o nosso coração, as mudanças necessárias, o verdadeiro arrependimento às nossas vidas. Te encontro aqui na próxima semana para continuarmos a leitura do capítulo 9. Deus abençoe sua vida e até a próxima. Tchau, tchau!